Gustavo, eu queria abordar um pouco contigo, a gente estava falando de inflação e a gente estava falando sobre movimentações do governo, e aí foram anunciados vários programas, estava até o Desenrola, Subsídio para Carro, o Plano Safra Mais Forte, todas medidas para fiscais. Eu queria entender na sua visão se isso pode trazer alguma expectativa maior de inflação, se isso pode mexer com a expectativa do cupom, como que isso está na sua visão, mostrando também um entendimento do governo, pelo menos um sinal que o governo vai continuar com esse tipo de medida, porque elas são, claro, muito impactantes no cenário econômico, medidas para fiscais, e mexem também com as expectativas que a gente estava falando. Como que você vê essa situação? É, você, por exemplo, afasta uma possibilidade do Brasil voltar até grau de investimento, você vai deixando cada vez mais para frente, porque ao mesmo tempo que você reconhece que tem um problema fiscal, aprova um arca-bolsa fiscal, você dá medidas como essas, que em alguns casos não fazem muito sentido aos olhos sociais, a questão do carro, por exemplo, você não abrange a população que realmente é a mais necessitada do país. Então, quando você tem esse tipo de medida, você confunde um pouco o investidor estrangeiro, quando olha para cá e fala, bom, por que ele está fazendo esse tipo de medida se ele foi eleito com outra ideia de governo? Então, enfim, voltando aqui, recapitulando, você está dando um passo de gastar mais que realmente estimula a inflação, porque você dá um estímulo via PIB, você dá mais recursos, e enquanto o Banco Central está dando um passo para a outra direção, dando um passo para trás e o fiscal está indo para frente. Obviamente, isso atrapalha um pouco o movimento do Banco Central. Mas conforme a gente agora chega em um momento de inflação bem mais controlada, fica menos evidente, uma sensação menos de pressão, digamos assim, em cima da inflação adiante.